E aí 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 Se eu baixei Baixei e coloquei no celular em mente Ó Tu tem que ir com a raça Pô duas e pô tá duas e não toque na parede Ah vai Segura o cinco Fica apertando pra cima Como? Segura assim Aperta pra cima? Não, só fica assim Cadê? Segura, segura O que é? Vai ir mais rápido São três Tu perdeu? Bacana Fica histórica A última fase que não consegue não É Tu vai de uma vez? Não tem nem Vai, tem que passar, vai Não tem que tocar na parede não Não tem que passar Não tem que passar A última É essa aqui ó É essa Tchau 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 Tchau